Outra coisa, gente, hoje o meu motorista, ele sempre pede, né, pra eu falar onde que eu quero ir, né, o que que eu quero que ele me mostre. E eu falei assim, eu quero fazer um tourzão das praias, de carro, porque tá chovendo pra caramba, né, não dá. Aí, ele falou, ah, então a gente vai fazer um window tour. Eu falei, como é que é? Window tour, que é basicamente o que você falou, Teodoro. É um tour de carro pela janela, por isso, do window, né, por isso que, nesse caso, porque tá chovendo, né, não dá pra você ir. E a gente fez isso. Gente, eu não tinha noção, tinha tanta praia, tanta praia, tipo, a gente andava, 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 nunca acabava. Maravilhoso. E eu sei que tem mais de, tem muitos quilômetros de praia, com certeza, o rio, né. E assim, a gente chegou num lugar, a gente passou assim, Ipanema, Copacabana, Leme, Leblon, Flamengo, Botafogo. Depois, recreio, Barra da Tijuca, Prainha, que mais, Praia da Macumba. E a gente chegou num lugar, tipo, na Barra da Tijuca, onde ele falou que tem, tipo, uma reserva natural. Nossa, eu achei demais aquilo. Porque quando eu vi no Google Maps, eu vi que tinha alguma coisa na Barra lá, né, que ele falou que não pode construir prédios. Aí eu achei que era, não sei, alguma lama, alguma coisa assim. Se eu soubesse, gente, aquilo é um paraíso. Aquela vegetação, né, aquilo, gente. Assim, não dava, dava pra ver bem mais ou menos, por causa das nuvens, da neblina, da chuva mesmo. Então, eu pensei assim, se desse jeito eu já percebo, com o Maravilhoso, imagina um sol, né? E ele me falou, nossa, as cores são muito vibrantes, porque você tem a lagoa, né? Esqueci o nome da lagoa, enfim. Depois tem essa vegetação que ele falou, que é reservada. Depois você tem, né, a via, a rua, a estrada. E tem o calçadão e o mar. Então, nossa, maravilhoso. E amanhã ele falou que ia me levar pra Grumari. Porque, conforme ele, e também, coincidência, olha isso. Ele me falou, não, eu tenho que te levar amanhã pra Grumari porque você precisa ver. Falei, aceito. E, depois que eu cheguei agora em casa, uma amiga minha, brasileira, que mora em Portugal, me mandou uma mensagem toda hora, você precisa conhecer Grumari. E eu fiquei assim, ué? Os dois, tipo, no mesmo dia, sabe? Mas é isso, deixa eu me arrumar e sair. Porque senão o Felipe vai me matar. Porque eu tô atrasando. Fechei. Você fechou? Fechei, por quê? Pode abrir? Pode abrir. Aí, na sua... Ai, meu Deus. Gostou? A minha dieta, que não é dieta, né? E aí? É uma reeducação alimentar. Eu adoro, mano. Gente, o Felipe me trouxe aqui pra comer churrasco. E eu vou mostrar pra vocês. Pão de alho aqui, muito bom. Ele é molhadinho, assim. Muito bom. É, manteiga, maionese. Em Portugal é mais duro, assim. E calabresa, cebolada. Maravilhosa. Adorei. Gente, olha o que que chegou aqui. Felipe, conta pra gente que carnes são essas. Vou contar não. Já vocês... Merem primeiro, depois eu posso. Não, eu acho que isso aqui era o quê? Picanha, alcatra. Não é? Tranguinho. Sei. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu não tenho um paizão contra filé. Não é isso? Sei. churrasquinho brasileiro, com arroz, batata, farofa de ovo, farofa normal, aqui é o feijãozinho e também vinagrete, comidinha brasileira top, vou fazer aqui, igual cariocas, limãozinho, em cima da carne, muito bom, ah, uma coisa que eu dou valor muito aqui, olha isso pros molhos, tipo, em Portugal, eles não te dão tudo isso, entendeu, assim, na mesa, ketchup, maionese, um monte de coisa, eles te dão um sachezinho, só um, aí olha a generosidade do Brasil. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje, mais um dia aqui no Rio, aliás, mais um dia nublado, para minha tristeza, e agora eu vou descer aqui nesse outro hotel que me mudei, né, na Barra da Tijuca, eu vou descer pra tomar o café da manhã, vou mostrar pra vocês, e depois o meu amigo Nascimento, o motorista que eu contratei aqui no Rio vai me buscar, e a gente vê, a gente decide o que a gente faz hoje. Eu queria ir no Cristo, aliás, faz dias que eu quero ir no Cristo, né, vamos ver o que que ele recomenda, assim, mas é isso. Ontem, gente, eu não finalizei o blog, eu não consegui falar com vocês, eu cheguei tão cansada. Meu amigo Felipe, ele me levou pra Lapa, a gente foi pra um restaurante super legal, com churrasco, pizza, nossa, tinha um monte de coisa. E a gente jantou por lá, comidinha maravilhosa, vocês viram, né, um monte de coisa que trouxeram, assim, e depois a gente foi pra um samba, pra um pagode, né, que nem eu filmei pra vocês. Nossa, eu vi, deu pra perceber, assim, uma diferença boa entre a zona de Copacabana e Ipanema, que se chama aqui de Zona Sul, né, para essa zona da Lapa. Por exemplo, a gente saiu num restaurante lá em Ipanema, e a maioria era gringo. Era gringo, como se eu não fosse, né, mas enfim, era gringo. Agora, por esse lugar da Lapa, eram muitos brasileiros, a maioria era brasileiro, não tinha quase gringo. Eu acho que é uma coisa mais regional, que o povo conhece mais, mas o povo que tá aqui mesmo, os gringos, eu acho que o que chega pra gente, assim, são mais esses lugares famosos, vamos dizer assim, né. Então é isso, vou levar vocês comigo e bora lá. Gente, o café da manhã de hoje, pão francês, essa é uma batata que ela falou, que eu não lembro o nome, tem até mandioca, ovo, salsicha, pão de queijo, melancia, esse é o queijo Minas, que a meninada aqui falou, esse é um outro queijo, e olha o que eu achei aqui, suco de goiaba, vou experimentar, porque eu nunca experimentei. Gente, tô indo pro Corcovado, eu tô no trenzinho, ó, vamos lá. Gente, dica de carioca aqui, os dois, três cariocas me falaram, pra ir pro Cristo, é melhor ir de trenzinho do que de carro, é mais seguro, o passeio é mais legal, então fica a dica. Cheguei aqui no Cristo, tá muito nublado, mas dá pra ver um pouquinho. Ó, gente, vocês conseguem ver? Tem aqui uma escada rolante, e vamos lá. É isso, gente, não dá pra ver quase nada, eu fui lá, tirei minha foto com o Cristo, graças a Deus, muito gratificante esse momento. Eu até vou deixar a foto aqui pra vocês verem, mas assim, dá pra ver muito pouco, ó, viu? Agora vamos descer. Gente, minha foto do Cristo Redentor ficou assim, eu amei. Gente, eu tô montando, agora eu tô descendo com esse trenzinho, ele fica, você pode ficar lá, tipo, uns 20 minutinhos, sabe? Pra tirar foto, e o trenzinho vai embora, entendeu? Então eu fui lá, eu tô muito grata, graças a Deus eu consegui fazer, tirar uma foto, eu consegui ver um pouquinho o Cristo, né? É, mesmo com a chuva, mesmo com tudo, é maravilhoso. Eu senti uma energia muito boa lá em cima. Agora, mas pra dizer isso, eu tô voltando aqui, o motorista tava esperando lá embaixo, ó. A gente passa por uma floresta, né? É tropical, muito legal. Nossa, é lindo ver assim, tanto verde, tanta natureza. Eu fico encantada, de verdade, com esses lugares. É, bom, a chuva molhou toda, é, mas é isso, eu tô muito feliz. Eu fui lá, comprei uma lembrancinha. Eu fiz amizade com a menina da loja de lembrancinhas, né? Ela perguntou de onde eu era, eu falei. E ela ficou assim, muito chocada, me pediu o Instagram. Eu acho muito bom, é, as pessoas daqui, sabe? As pessoas sorrirem pra você, tem uma energia leve, isso que me encanta, sabe? Gente, olha o lugar lindo que eu vi, em Botafogo. E tem uma vista, assim, maravilhosa. Só que o tempo não tá colaborando muito. Ó, eu pedi aqui um brownie, e veio com chocolate branco. E um mate. Gente, tá todo mundo esperando aqui, pra que ela não venha sumir. Mas olha que lindo, aqui chama Shopping Praia Botafogo. Maravilhoso, eu amei a vista. Vou finalizar o vídeo por aqui, não esquece de deixar o like. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí